Bora. Peguei a entrada da prisão. Meu Deus, quase fiz merda. Ai! A minha missão secundária aqui não é secundária, é opcional, é sabotar dois sinos. Daí você vai me perguntar, Sr. Alan, você vai fazer essa missão? E eu tenho uma resposta simples, clara e rápida. F***! 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 Alarme, dá um alarme no meu pirô aqui. Cara, acho que deu ruim aqui, tá? Eu acho que deu ruim aqui, aqui deu ruim, aqui deu ruim. Vai tocar o alarme. Se toca o alarme, eu falho a missão? F***! Não tem saída! Não! Nem perto. Isso é o que acontece quando vocês prendem o Next Stage. Quando vocês deixam o Next Stage aquado. Next Stage mostra pra que veio. Não tem que ser louco. Seja bem! Nós vamos te acompanhar e nos pôr na próxima semana. Não, eu vou te ajudar. F***! 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 Cara, tocou todos os alarme. Agora é f***-se, né? Agora já mete o Ruschas, mano. DROGA! F***! Anônimo? Gente, eu acho que eu não tô anônimo aqui, viu? Pai, tô quase anônimo, mano. Cara, porque essa foi a missão menos stealth que já fizeram no Assassin's Creed, velho. Mas acontece, né? Acho que ninguém é perfeito. Joguei o cara no chão sem querer, velho. Acontece, acontece. Encontre Mary Jane. Encontre Mary Jane. Você é a Mary Jane? É o Vayne. Ouvi dizer que foste descoberto e trazido para cá. Não soube o que aconteceu depois. Por que eu tinha matado o Loe, não lembro. Boa sorte para ti. Sinto não termos nos despedido. Vayne ficou maluco, né? Visite velhos amigos. Um de dois. Opa, eu tenho outro velho amigo aqui. O jogo é muito violento. Eu não gosto, não. Fake news pra caralho. Vou cair nessa. Mary Jane? Mary? Mary, sou eu Eduard. Eduard? Quem é esse aqui? Está tudo bem, Annie. Ele é um amigo. O que é com a Mary? Ela está doente. E a criança? Eu também tô. Levaram dela. Não sei para onde. Ela tava grávida mesmo? Eu sei que dói, minha senhora. Mas precisamos de silêncio. Não era fake news. Eu achei que era fake news só pra elas saírem da forca, mano. Apoia-te em mim, Mary. Vamos. Será que eu também tô grávido, mano? Por isso que eu tô com a barriga zoada assim. Não consigo. Procure cada cela. Vamos lá, isso. Estás bem? O seu é verme mesmo? Para, cara. Para. Para, por favor. Aí, viu? Não te deixarei aqui, droga. Levanta o braço. Não vai adiantar. Levanta. Segura ela. Boa. Não tem ninguém aqui. Não te deixarei aqui. De jeito nenhum. Coloca-me no chão, Edward. Ela não pode ir de óbito. Não morre por minha causa. Vai. Mas que pé no saco. Droga. Devia ser tua viver para me ver morrer. Eu fiz minha parte. Farás a sua? Se tu viesse comigo, tentaria. Mary. Estarei contigo, Kenway. Juro. Espalhei-vos. Procureis embaixo de cada pedra. Cara, fez tudo isso para você não ter que carregar ela e você vai continuar carregando ela. É brincadeira, né? Ela falou para você deixar ela ir para ela morrer. Para você ganhar tempo, você vai carregar ela, mano. É brincadeira esse Edward aí. Ah, engraçado. Agora ele consegue correr, mano. Antes na prisão ele não conseguia. Estava proibido correr. Deixa eu lopar o corpinho dela aqui. Foda-se. Não, mas acho que daí é zoado, né? Desculpa. Eu me arrependi. Gente, não dá para pegar o corpo de volta, mano. Assim. Oh, Jesus. Não. Não. Estamos tão perto. Help! Cara, meu parça. Help! Cara, você viu o que você fez? Olha lá, mano. Para que eu vou ficar farmando armadura nesse jogo? Se eu mato todo mundo com um botão. Não tem por que eu ficar farmando armadura nesse jogo, velho. Não, eu vou ficar farmando armadura para quê, velho? Pô, só se eu tivesse muito tempo livre, mano. Então para que você eu pôr vida? Ah, porque estava fácil. É, eu matei um tubarão, eu pei. Ai. Qual o problema? Não, eu comi uva agora. Ela se foi. Ela partiu. Vou atrás. Algo nada sensato. Vou atrás de Roberts. E tudo isso é culpa dele. Nossa, minha roupa está durinha, mano. Tu não as mereceste de fato, mas... Ficam bem em você. Que o destino lhe favoreça, Eduard Kenway. O foda desse Eduard Kenway é que ele não é um assassino de verdade, né? Ele literalmente só pegou a roupa do cara e ele se tornou o melhor assassino das piratas, né? Meio, meio... Meio Chobes, né? Não é meio Chobes, mano. Ou nada a ver. Ele só pegou a roupa do cara e falou... Ah, agora eu sou um assassino. E virou o puto assassino, mano. Nem teve um treinamento, né? Não teve um... Ah, agora está bêbado, coitado. Ai, caralho. Ai, caralho, porra. Filha da puta. Ai, ai. Igual o cara do Odyssey. Eu não lembro do Odyssey. Faz muito tempo que eu joguei. É a ilusão de óptica. É a ilusão idiótica. Morreu. Calma, cãozinho. E volte para o teu canil. Não tens pacife para lidar com o meu tipo de loucura. Robert! Bem-vindo a bordo, Kenway. Prêmios, espojos e aventuras à nossa frente. O que me diz? Saia da frente, Ben. Prendemos a liberdade, companheiros. Aos cavaleiros de boa fortuna e as moças de má fama. E ao mundo cheio de vagabundos melhores que todos os reis e rainhas que nos ordenam. Por sermos cavaleiros de boa fortuna, apreciamos a fartura e o gozo. E o prazer e o sossego. A liberdade e o poder. Que homem em sã consciência escolheria outra vida. Pois já botei as mãos na lama. E agora que as retiro... Ah, tá vindo um furacão! ...comandante do que homem comum. Olha que bonito. É a hora essa parte, mano. O que o barulho vai morder? Meu Deus, meu, tô muito crazy. O que o barulho vai morder no ar com asas poderosas, a fim de apanhar uma ovelha e carregá-la de volta a saúde. Doando perto, uma gralha testemunhou o ato e ficou com a ideia de que ela também era tão forte e capaz. E então, com grande evitação e farfalhar das penas, a gralha desceu veloz e prendeu as garras no couro de um grande carneiro. Mas quando tentou voar para longe, percebeu que não conseguia levantar o animal. Baby, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, já vi o cara ali. Porra, quebrou as asas da gralha, mano. Eu menti, eu menti. Mas precisei de ti. Mas eu era tua. Por que estás sempre a fugir? Eu não te faço feliz. Estou tão perto, Caroline. Por favor, deixe-me fazer isso. Será que tudo que fizeste é por rancor, Edward? Não é o rancor que me motiva. É a coragem. Coragem para que, homem? Não há mais ninguém na tua vida para cuidar. Como eu todo mundo mesmo, né? Eu consigo lutar com isso. Eu faço espalho. Sempre destruindo quando poderia estar construindo coisas. Ou construindo a ti próprio na falta de outra coisa. Apenas deixe-me em paz. Mude o rumo, Edward. Mude o rumo logo, antes que seja tarde demais. Pô, essa missão está da hora, tá? Eu precisava de mais missões assim. Menos missão de seguir, velho. Capitão Kenway. Aquele loucaço, mano. Pareces um pote de pudim de passas. Deus. A Bé? Sinto o peso de dez cabeças. De pé. Deixaste-me numa situação e tanto, Adé. Ah, é Adé, não a Bé. Depois de me deixares com o Roberts, eu deveria ter minhas reservas contigo. Mas, no geral, estou muito feliz. Eu também, amigo. E vais gostar de saber que o teu galha continua inteiro. Devemos navegar rumo a... Aonde você quiser, Capitão. Sim, Edward. Possui um chamado em outro lugar. Adé, escuta. Quando teu coração e tua cabeça estiverem prontos, visita os assassinos. Acho que os compreenderás. Pô, mas e aí? Eu não consigo sem meu Adé, velho. Como é que eu vou pilotar meu barco sozinho, mano? Cadê a taverna dessa porra, essa cidade? Agora eu vou nessa taverna, mano. Cadê a taverna, caralho? Alguém me fala cadê a porra da taverna. Eu não achei a taverna. Gente, acho que eu não vou, não. Não achei a taverna. Cara, não tem taverna, mano. É do outro lado? Aqui é a taverna! Bloqueada? Por que que ela tá bloqueada, baby? Ah, porque tem que rolar uma briga de bar antes, né? Nunca pensou em jogar os jogos do Pokémon? Cara, eu gosto do Pokémon Red, Yellow e Silver, velho. Que é até onde eu conheci os Pokémon. Depois que tem 400 Pokémon, mil, eu não assisto mais nem as companhias. Eu não jogo os novos, porque eu acho terrível. Mentira, eu joguei o novo. Eu joguei no 3DS, acho que eu joguei o X. Eu terminei o X esses últimos tempos. Só que, não sei, eu não sinto mais igual o Sinti antes, Pokémon, mano. Gostava mais quando eu era mais jovem. Hoje em dia, eu ligo muito. Cara, novo! Não é novo, né, baby? Você precisa de algo. É, acho que foi o X mesmo que eu terminei, ó. Aqui tem o... O servo. Eu gostei, eu acho. Não lembro, mano. Ó, pegamos mais uma informação de um comboio naval. Ah, é. Recruta todo mundo, né? Eu vim falar sobre ti. Só que eu comprei outro também. Eu tenho o X e eu tenho um outro. Só que eu não sei qual que é. Deixa eu ver qual que é. Ah, achei! Ultra... Ai, fiquei tonto. Nossa. Ficou a cabeça pra baixo muito tempo. O sangue subiu, eu acho. É o Ultramoon. Ultramoon eu tenho também, mas eu não joguei o Ultramoon. Vamos. É o Ultramoon, mas eu não joguei o Ultramoon. Poxa, os guardas dando spawn na minha frente. Correio pra rarrar meu barco. É, mas hoje em dia eu não tenho mais tanta paciência pra Pokémon, não, mano. Infelizmente. Ainda mais esse Snowball que lançou no Switch mundo aberto, porque eu vi uns vídeos e parecia terrível, mano, com todo respeito. Vai, cara! Que que é isso? Pô, que patifaria é essa vocês dois aí? Vocês estão achando que é festa, mano? Hã? Vou roubar vocês, então. Hã? Sai dessa porra aqui, mano! Você pode ficar de namorinha aqui, porra! Ah, as armas estão aqui! Eles podem, né? Tem vontade de jogar o novo Dragon Ball que tá chegando? Não. Dragon Ball é outro bagulho. Eu gostava quando tinha 12 anos. Agora pra mim não digo mais, não. Tô com paciência, mas... Capitão voltou, bebê! Atua, tabela! Ele é... Cara, eu canto... A missão é foda, mano. Kingston. Cadê o barco? Ó o barco. O barco é aqui, esse barco. Eu quero pegar esse barco, mano. Às vezes eu nem quero, né? Quanto dinheiro será que vai me dar esse barco, mano? Onde que é a minha missão, afinal das contas? Nossa, menos missão. É lá do outro lado, mano. Capitão! Criaturas do mar a pescar aqui! Caçador? Pô, tão me caçando, mano. Ele já fundou os lendários, mano. Eu não tive capacidade... Oxi! Tem um navio R aqui. 10 mil reais! Fogo! Fogo! Acerta-os ali, senhor. Vai derrotá-lo assim. No aguardo de ordens. Estamos prontos, senhor. Fogo! Fogo! Ele é mais fraco ali, capitão. Fogo! Pô, 10 mil reais eu aceito, aceito, né? Fogo! Olha, capitão! Aterro disparo bem ali. Ao seu final, capitão. Fogo! Fogo! Aí vem, vai vir. Isso é! Ele é mais fraco ali, capitão. Fogo! Puxar! Um, dois... Porra, 10 mil conto, mano! 10 mil conto eu aceito, tranquilasso. Ah, essa piroca que alcanha um giratório. Você tá brincando. Porra se cansa esse canhoma Puxem as cordas Tá muito longe Teus vermes insolentes Caralho, capitãozão foi e nem viu o que aconteceu Puxa, mergulhou o lagu Tá louco, que que é isso? Bate nos caras, mano Caralho Pô, 10 milão, aceito, né? Aceito tranquilo Ô, vou ter um dinheirinho legal agora, hein? Canhão giratório é o shift? Então, eu achei que fosse o shift, mas... Deixa eu ver o que ali é o canhão giratório também Ai, minha barriguinha doeu Ai, minha barriguinha, gente Doendo, olha como dói Eu vou dar um fast travel pra cá, mano Ah, não dá que eu tô em combate Mas é o shift Calma, o que que é shift? Ah Mods, pode falar onde tá a planta pra ele aprimorar o barco no máximo? Irmão, eu não vou... Tô tentando aprimorar o meu barco no máximo, com todo o respeito Ó preguiça Né? E a RSB, a poluição, isso deu pro salve, povo Tinha que trabalhar pro sub Tu zerou o disco Elysium em quantas horas? Comecei hoje, tá bem da hora Acho que foi 34 horas, mano Muito bom o disco Elysium, mano Nossa, deu um pau no cara ali, velho Pô, espero que esse seja 10 milão também Será? Pô, 10 milão deve ser raro, né? Tá, aqui deve ser uns 2 mil, mano Só os azuis são de 10 Mas mostra no mapa que ele é azul antes Esse daí eu só tava andando Apareceu um azul na minha frente, mano No mapa eu só vi os normais, os brancos Tá, 3 milão é um valor legalzinho também Nada a ver? Este bordo, comboio, saco de futebol Estão atirando, senhor Fogo! Todos atingidos Fogo! 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 Eles o pegaram, capitão Estão atirando Fogo! 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 Contra a gorda Estão atirando Fogo! Apetáculo, senhor Fogo! Estão atirando, senhor Fogo! Eu que o zanime está bugando, mano Capitãozão Capitãozão O cara morreu instantaneamente O cara morreu instantaneamente A porra Calma, tropa Calma! Calma! Por que esse cara tem uma caveira, mano? Nossa! Tá mais 3 milão pra nós Aceito 3 milão Pô, 10 com 10 10 com 3 é 13, né? Então já, pô Deixa eu reduzir o nível de procurado Que tem muita gente me procurando atualmente, mano Gente, eu não quero briga Hoje eu tô da paz Hoje eu tô da paz, não quero briga Ó, eu já tô aqui Deixa eu fazer esse negócio aqui Vai pra vocês pararem de mexer o saco Cada pedacinho de pato ao vento São 7 da night ainda, né, mano? A gente termina esse jogo hoje, né? A gente tá bem no late game, não tamo? Ninguém falou nada? Lógico que falaram, mano Vou fazer mais um desse aí A única coisa que eu não vou fazer, mano É os negócios do templado Pra pegar a armadura Porque, pô Vou perder um tempinho aqui Provavelmente as missões vão ser Seguir alguém 3 vezes Até eu achar o líder e matar, né? E a armadura não serve pra nada, mano Que eu nem tomo dano nesse jogo, tá ligado? Daqui a pouco ele platina sem querer Não, não Calma lá também, né? Nunca mais falar que eu platino o jogo, mano Por favor E aí, cara? Tô com algum conflito Caralho, mas esses barqueta do caralho Fogo! Ele é mais fraco ali, Capitão! Alteu sinal, Capitão! Fogo! Olha, Capitão! Aperto de paro vem ali! Yeah! Oh! Oh! Poing! O que que eu fiz? O que você falou? E não teve live de SQLizum por quê? Porque é muito texto e tal, políticas dele em live pra todos e depois mais gente ainda ver... Hã? Pra convidar o diabo pra jantar e ainda dormir na sua cama. Ainda bem que ele não gravou. Hã? Cara, eu não joguei porque é basicamente uma visual novel, mano. E é muito texto, velho. Só por isso que eu não joguei. Cara, SQLizum foi um jogo que nem o Cockarnage. Eu acho que ele terminou em live. Eu acho. Posso saber? Porque ele também achou muito texto. Imagina eu. E assim suportava jogar em live. Daí eu joguei em off. Foi por esse motivo, mano. Você não conseguirá... Meu Deus, mano. Tem um tutuba giga aqui, velho. Tô quase morrendo, velho. Pô! Essa daqui é da hora essa missão aqui, tá? Hã? Hã? Essa parte do baixo da mar. Cara, o problema é que nunca é item bom que eu acho, cara. Eu fico mó chateado. Eu fico mó chateado, louco. Será que eu... Vou dar uma chupada aí. O que eu dou, né? Quarenta rum é bom? Ah, é mó dinheirinha e meia bomba, não é não? A parte do tubarão me morder aqui e eu morrer, mano. Ah, então se o tubarão me pegar aqui eu morro. Cara, mas como é que eu vou sair daqui que eu não entendi? Ai, olha lá. Que legal. Como é que eu uso impulso mesmo nesse jogo, velho? Dá pra usar impulso perto dos bagulho, eu não sei como. Acho que é só apertar shift perto das vigas, né? Que legal, velho. Ah, é isso aí mesmo. Caralho, velho! É uma caverna! Caralho, velho! Ai, fodeu. Ah, mano, quer saber? Eu quero que vocês se fodam. Vem aqui. Me arrependi. Eu vou na mão mesmo. Eu quero que se foda. Pode vir. Cara, foda que sem minha armadura... Sem minha armadura eu fico menos vida, né, mano? Nossa, eu vou morrer pros cara que dá tiro, velho. Nossa, gente, eu vou morrer pros cara que dá tiro, velho. Nossa, gente, eu vou morrer pros... Vou morrer pro meu peru que eu vou morrer. Pega a arma do cara. Pega a arma do cara. Pega a arma do cara. Pega a arma do cara! Pega a arma do cara! Olha o cara batendo no mano aqui. Ah não, você não fez isso, parceiro. Você não pulou na água não, velho. Vamos ver. Alan, quando a casa cair, tudo será exposto. Nós sabemos. Tá bom, mano. Beleza, parceiro. Tá batendo meu parceiro, cara? Tá louco? Meu querido amigo, posso te ajudar? Cara, não entendi. Dá pra eu salvar esse mano aqui? Oxi! Cadê os baús que tem aqui? Cadê o último baú? Tá aqui. Aí, ó. Saqueamos todos os barros. Embaixo dá que eu tenho uma passagem, eu não volto lá nem se me pagarem. Ah, foi legal essa daqui, tá? Foi diferente. Olha os gorfinhos. Foda-se o mapa, aparentemente. Ah, eu sou bem foda-se com os mapas, gente. Eu não vou atrás. Preguiça. Fragmento também. Falaram que não serve pra nada, eu não pego mais. Meu paciente fica ainda atrás de mapa não, mano. O último que eu fui, eu fiz dois mapas. Não ganhei nada útil. Não! Botei minha roupa do nada. Nos mapas tem planta pro navio? Ah, mano. Tá devendo então. Vou ficar devendo as plantas. Ai, eu tô com 25 mil reais, mano. O Red Dead explorou o máximo que conseguiu. Pô, irmão, você quer comparar Red Dead Redemption 2 com Assassin's Creed Black Flag? Come on, mano. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Nossa, no Red Dead Redemption 2, velho. Pô, eu tô andando, aparece um urubu. Um urubu com vida real. Um urubu que tem um ninho em algum lugar do mundo. Que você vai lá, você segue ele, você vai ver ele botando um ovo. E daí você vai ver ele caçando um peixe. Você vai olhar pra ele e falar, caralho, esse urubu é de verdade, mano. Como que eu não vou explorar tudo, mano? Não? Mas não tem pirata no Red Dead 2? É a espada do pirata. Onde que é esse lugar aí? É aqui mesmo. Tulum? Vamos, vamos pra Tulum. Visite a parte sul do mundo pra encontrar recompensas maiores e navios maiores. Pera, eu queria matar pelo menos um navio lendário, mano. Mas eu acho que eu não vou ter a capacidade. Pô, dá pra melhorar meu negócio, né? Que eu quero melhorar, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? O... Croquete? Não, o morteiro, mano. Melhorar meu morteiro, mano. Tudo é permitido. Cristo, Adel, que diabos aconteceu aqui? Tu aconteceste, Edward. O dano que causaste seis anos atrás ainda não foi reparado. Eu não sou um homem fácil de chamar de amigo, sou. É por isso que estás aqui? Lutar ao lado de um homem tão obcecado por ganho e glória é difícil, Edward. E comecei a achar que os assassinos e seu credo são um caminho mais... Ele falou o nome do jogo. Fui injusto? Não. Por anos andei de um lado pro outro, tomando o que desejava, sem me importar um mínimo com quem feria. Ainda assim, cá estou com dinheiro e reputação. Mas não mais sabe do que quando saí de casa. Mas quando me viro para ver o caminho que percorri... Não há sequer um homem ou uma mulher que amei ao meu lado. Há tempo para reparações, Capitão Kenway. Mary. Antes de morrer, ela me pediu para fazer o bem por ela. Resolver a confusão que fiz. Podes me ajudar? Podos. Podes. 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 Mary tinha carinho por ti, Edward. Vi algo no teu semblante que lhe dava esperança e que talvez um dia lutasse conosco. Sim. Ela me disse. E o que acha de nosso credo? É difícil dizer. Se nada é verdade, por que era acreditar em coisa alguma? E se tudo é permitido... Por que não seguir nossos caprichos? De fato, por que? Talvez seja porque essa ideia é só o começo da sabedoria. E não sua forma final. Resta uma bela evolução do Edward que eu conhecia muitos anos atrás. Caralho, só agora que eu liberei o arco corda? Terei de me acostumar um pouco. O segundo ataque este mês. Eu devia ter movido este vilarejo há muito tempo. Trouxe isto sobre vós anos atrás, mas estaria ao teu lado agora. Favores, aqui e ali não farão de ti um verdadeiro assassino, Edward. Uma coisa por vez, amigo. Mas isso não é o quarto jogo? Tardos e cordas são equipados com gancho letal. Aperte F. Começa no 2? Ah. Aperte F estando acima de seu alvo. Eu não sei, mano, o Lord Assassin's Creed, mano. É muita coisa, velho. Às vezes esse é o terceiro, né? De acordo com os Assassin's Creeders, né? Aperte F estando acima de seu alvo para assassiná-lo. Segure F e use para assassiná-lo e pendurá-lo. Ô, louco! Não... Ah, não entendi nada. É muito difícil. Vem! Para a praia. Para a praia. Fica junto Edward Não Que isso cara Como é que pendura o corpo dele Eu queria pendurar o corpo dele Sim, ignorei o pedaço de item lá Que não serve pra nada, foi mal Meu Deus, eu caí no chão Putaralho Homem Ah mano, você vai dar tipo Nossa Nossa, rebatei a cabeça do cara Assassino que não é furtivo Eu sou um assassino, eu sou um pirata Eu não recebi treinamento de assassino Pra ser um assassino competente Vamos, baby Ah, sei que eu tinha que te seguir Tem que te seguir Vou pegar minhas armas aqui Que eu gastei uns tiros, né Pare o ataque espanhol Paro Nossa, tem que matar 20 E o capitão ainda Oi 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 Quem que é o capitão nessa porra? Oi Quem que é o capitão? Nossa, o capitão tá lá no barco Velho Vai um tiro na cabeça desse cara aí Que eu tô com raiva Vem Toma O cara me bombou Ai, falta só o capitão agora Dá licença Capitão Que isso Mataram a mina Calma, eu tenho que ir pelo outro lado, mano Os caras tão tudo de olho em mim Capitão caverna Capitão caverna Eu acho que aqui na backstage foi, tá Cara, jogar esse jogo tá me dando vontade de jogar um jogo de pirata bom, mano Monkey Island Vamos fazer uma outra maratona de Monkey Island Tô errado Não Não, 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 não Ai, cometi erros Um Dois Três Tio Deu tudo erado Escudo humano Dá tira aqui Escudo humano de novo Caralho Ah Pô, não usei o dardo pra puxar a guarda, né Esqueci que dá pra puxar também A Anne tá viva ou tá morta? Ela é uma mulher forte Mas não investível Porque todo mundo voltou a jogar Black Flag Todo mundo quem, mano? Se eu tivesse ficado na prisão, eles o teriam levado de mim Mas ele estaria vivo agora O bebezinho morreu Talvez essa seja a forma de Deus dizer que ainda não posso ser mãe Vivendo como vivo Xingando, bebendo e lutando És uma guerreira, de fato Na prisão Eu ouvia histórias das infames Anne Bonny e Mary Reed Enfrentando juntas a Marinha Real Sozinhas Tudo verdade E teríamos vencido aquele dia se Jack e seus homens não estivessem desmaiados de bêbados no porão É Edward Todos se foram agora, né Mary Rackham Tati E todos os outros Sinto falta deles Toda a nossa tropinha, mano Sentes isso também? Como se estivesse vazio por dentro Sim Que inferno, sim Eu sinto Ou não, vai para o mundo real Por favor Recolher a toda Ilha Vache Conheço meus alvos de vista muito bem Mas como os encontrarei? Temos espiões e informantes em cada cidade Visita nossas sucursais e os assassinos delas te guiarão Isto resolve Torres e Rogers Mas Bartolomeu Roberts não estará próximo a nenhuma cidade Talvez leve meses para encontrá-lo Mas tu és um homem de talento e qualidade, Capitão Kenway Creio que o encontrarás Você quer livrar para o Sub-Henrique, livrar para o Esquadro? Se tiveres problemas, não hesites em pedir ajuda ao seu quartel mestre Ah Quartel mestre Qual o nosso presente curso? Rumo ao leste, Capitão Se ainda estivermos seguindo para Kingston É sim, senhorita Bonnie Chama alto Levantemos âncora e seguimos o curso, rapazes Navegamos rumo ao Jamaica O que vocês acham? Como te sentes ladrando tão alto? Já ladrei mais alto E para homens muito mais fortes Cuidando do bar no velho Avery Ele voltou errado, querida Só um minuto Vou ver aqui no meu orifício Se eu consigo fazer alguma coisa Ué, o jogo fica falando que eu consigo fazer Mas eu não consigo? O jogo mente, mano O Barão Marcelo Rutia Coelho Entre outros Já naveguei com Mary e Hakan por um tempo Lembra disso? É claro No geral, a Mary comandava Enquanto Jack bebia A Mary Alguma vez te disse Quem era o pai de sua filha? Era um jovem Navegou conosco naquela última viagem O pobre rapaz acabou morto Lutando ao nosso lado E um único que não estava bêbado Para se defender Há tanto sobre ela Que eu nunca soube Eu a chamava de amiga Mas será que fui um para ela? Ela o tinha tão importante Quanto o mundo Não tenha dúvida disso Bom Fico feliz de ouvir isso O que 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 dá para melhorar? Eu queria melhorar mão morteiro e... Oh, podia achar outro barco de 10 mil, né? Puta merda, velho Calma, nem dá para eu melhorar o morcego, velho Pô, aí é fogo, mano O que que eu preciso para melhorar o morcego? Planta! Ah, não, não é esse não Eu sou cego Cadê? Dano do morcego, mano Eu sou cego pra caralho Eu tenho problema de visão, gente Ah, pô Ah, preciso de 300 negócios, cara Metal Vai se fuder, cara Pô, mas aumenta milão, cara Milão é bom, né? Bala o canhão Da planta, bala de elite Do casco, eu também preciso da planta Caralho, vai para 5 mil, mano Pô, acho que eu vou juntar Nossa, mas eu preciso de 700 madeiras Só tenho 300 e... Nossa É, aqui tá moios, né? Quanto de rum que eu tenho? Pô, muita coisa eu preciso, mano Se a frota tivesse up, daria muito mais rápido Cara, o problema é que minha frota tá bugada no PC E eu só vi depois de 3 lives que dava pra arrumar Porque eu nem sabia que existia essa frota E aí eu falei, ah, agora eu não vou arrumar também Tô por isso Tem que baixar um executável lá pra arrumar o bagulho E eu não fiz isso Fique preguiça Qual é o bug? O bug é que ela fica carregando Fica carregando pra sempre, mano No PC Olha, se eu vier aqui, ó Ele vai ficar carregando pra sempre Aí eu tenho que baixar um executável Tem várias formas de arrumar isso na real Tem um que você entra no console da Steam Bota um bagulho Eu acho que você tem que fazer um downgradezinho do jogo Algo assim, não sei E um você baixa um executável E daí ele, teoricamente, arruma também Só que eu só vi depois Eu tenho medo de... Eu não sei, mano Esse jogo aqui eu já vi muita gente perdendo o save Imagina eu perco o meu save, mano Daí eu falei, ah, não vou mexer em nada agora Tá assim, né? Vai que... Não vou arriscar, né, mano Perder o save Houve um monte de gente falando que perdeu o save no PC nesse jogo Então, ah, deixa quieto, mano Só fazer um backup do save Cara, é verdade, né? Você está certo Agora eu estou com preguiça também Pô, podia ter mais um barquinho dourado aqui Ou nada a ver Pô, onde é que eu pego... Ah, não adianta, né? Onde é que eu pego a melhoria do meu barco, mano? O casco Eu queria matar pelo menos um navio lendário, mano Mas será o que é isso? Eu não sei o que é isso Qual é a forma mais fácil de conseguir metal nesse jogo? Olha aqui, senhor Diminui o vento Eu estou com preguiça de ficar matando o barco, mano Mata uns Mario War Ah, Man of War Eu li Mario, não sei porquê Caralho, oito barro é fogo, hein Ai, caralho Moréia Que susto, velho Escute o silvio das moréias Tipo, para evitar assim Oi Tem uma moréia Primeiro, o tubarão me pegou pra caralho Meu Deus, ele me mordeu Como que é o silvio das moréias, mano? Ali é a moreia, mano. É o Viela aqui agora. Cara, esses mergulhos aqui são bem legais, mano. Eu me divirto. Você achou? Eu achei, mano. Não? Cara, tem outro baú. Nossa, esse tubarão não morder minha bundinha, acabou pra mim, mano. Nossa, ele quase me mordeu. Ó, tem um baú pra... Nossa, tem um baú lá atrás. Tá brincando que tem um baú lá atrás. Carambolas, piparolas. Tá lindo, velho. A moreia! Ai! Tinha duas mocréias, mano. Perdi. Meu Deus, tô sem ar. Ah lá, peguei uma planta, hein? Qual planta que eu peguei? O jogo não fala? Bala de canhão de elite. Uh! Bala de canhão de elite é legal, hein? Gente! Gente! É normal morrer nessa parte? Not even close. Nossa, o bagulho tava ali em cima, não vi. Ah não, mora aí. Caralho. Caralho. O meu barco com o casco no máximo. Eu consigo matar o lendário? Vocês acham que é memes, mano. Tá faltando três baús? Puta vida! Tem um ali, cara! Nossa, o tubarão mordeu pra caralho. Carambola. Dá pra matar todos. Tem que estar 100% o navio. Não, meu navio não vai ficar 100% porque eu não vou ficar farmando. Demora muito, mano. Tenho paciência, não. Se fosse o Red Dead Redemption 2. Meu Deus, tem um tubarão do meu... Se você não tiver canhões lendários é melhor nem tentar. Ah, eu peguei a planta do canhão máximo, mano. Será que vale a pena eu melhorar o canhão? Tô louco. Milão aqui? A moreia. Agora eu ouvi o Silvio da moreia. Ah, último baú, mano. Eu vou ter que... Nossa! Tô louco, tu! F. Nossa, o tubarão me atacar eu vou. Vai no navio fantasma. Ele é o lendário mais de boa. E onde que ele tá? Qual dos cantos do mapa ele mora? Ai, minha barriga voltou a doer. É o direito embaixo? Eu vou lá, então. A gente já tá no late game, né, mano? Tô fazendo mais algumas coisas. F. Nice, peguei todos. Fui embora, cansei. Uma ideia que foi descartada foi o navio lendário fantasma afundar no mar e aparecer atrás do Edward. Hã? Tô ouvi você, tá, moreia? Peguei meus três meses de Apple TV. Eu quero assistir agora. Ô, sub, manda a listinha das séries aprovadas por Next Stage, mano. Eu não? Eu vou te tomar no teu cu. Carluc, brei a polo sub. Desenrola! Ah, já estamos perto do navio, vamos tentar mais um navio, vai. Falando que esse daqui é o Easy Gamer, mano. Nossa, mas meu barco tá fudido. Como é que eu vou testar o navio com meu barco meia bombinha? Tem que passar aqui pra arrumar meu barco, mano. Ou eu afundo um barco no meio do caminho aí, nada a ver? Ou eu afundo um barco no meio do caminho? Ah, vai ser você mesmo. Só madeira tem esse? Eu precisava de metal, né, baby? Eu sei esmordeiro. Hum... Fogo! Não sai os cachorros! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco, rapazão. Fogo! Dá a ordem, senhor. Fogo! Olha, capitão, ali é onde ele sofre mais. Fogo! Ganhou! Fogo! Fogo! Acertaram nos encheios! Fogo! Fogo! Acertaram os posse! Faz os pagar, capitão! Fogo! Fogo! Capitão, acerta a terra, vai ter a vida coral! Cara, nem esse daqui eu tô matando direito, mano. Imagina o lendário, velho. Pô, tô com um dinheirinho legal, né? Puxar os para o inferno, rapazes! Apaga. Palma, capitão! Palma, capitão! O animal vai ter��ета! Acha o local que estou fazendo e que faço uma figura fascistada! Onde é que é o original? vem aqui você vem aqui você vem aqui você acertai os de volta nem vi o Alan usar as bombas de fumaça pô irmão, teve uma missão que eu fiz só nas bombas de fumaça tem umas uma hora aí agora a vida do meu navio arrumou né agora sim dá pra gente ir pro lendário, vambora agora meu barco tá arrumado fora que eu tô com pouco morteiro né ainda dá pra comprar munição daqui do meu navio de dentro ou nada a ver se eu entrar ali na barquinha do meu navio eu consigo comprar munição tô só indo no porto porra aí é pregas né não dá baby cara como eu não vou conseguir negócio porque eu não tenho eu vou melhorar minha bala de canhão a máxima não dá 35 mil realans cara é um valor elevado né pô queria melhorar meu canhão mas eu também não tenho pô não tenho eu preciso de metal mano eu preciso farmar uns barcos que será que eles eram hoje? acho que zero eu tô até enrolando pra fazer a principal pra você conseguir aprimorar o carco no máximo você tem que conseguir a planta do naufrágio do sanguinácio é mas agora eu gastei meu dinheiro né e pensar que eu fiz 100% nesse jogo eu era muito desocupado cara é pior que tem jogo que você fazer 100% você tem que ser bem desocupado mesmo eu não tenho tempo de ficar jogando videogame o dia inteiro então pra mim não dá né outro dia eu ia pros dois Thiago ia pros 11 mano ô Billy Rhyme ó esse daqui só tem açúcar e rum na real ele tem 4 disparos de morcego mano mas isso aí atrapalhou minha gameplay eu entrei numa fight pô parece um navio óbvio que parece um navio cara vocês são pirados parece o que mano é o Godzilla mano cadê o barco? ele vai subir do meu lado igual holandês voador mano não dá-me escober achei-lo fogo olha capitão acerta o disparo vem ali o leve capitão perderemos o controle levando os disparos capitão fogo pronto pra atirar senhor fogo ele é mais fraco ali capitão fogo fogo caralho mano to com uma metralhadora insana fogo fica fora arrear veleza acerta os ali senhor vai derrotá-lo assim fogo ganhou pronto fogo ele é mais fraco ali capitão fogo 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 olha capitão acerta o disparo vem ali fogo ele é mais fraco ali capitão pô esse daqui parece ser fazível né mas fogo acerta os ali senhor acerta o disparo senhor cuidado Edward fogo fogo carver velaxos sobre joanetes laterais pronto para atirar senhor nossa eu tomei muito dano velho da onde que eu tomei tanto dano assim velho fogo pronto pra disparar olha capitão acerta o disparo vem ali fogo dispara capitão vem ali fogo soltar todas batimos fogo acerta os ali senhor vai derrotá-lo assim não eu tava indo tão bem porque tudo começou a dar errado vamos atingir eu tava indo bem eu tava indo bem do nada ele me solou o cara não faz nada pra desviar dos morteiros é lógico mano essa porra esse barco aqui tem as rodas tortas parece não vira direito eu não desvio não eu tomo todos vou gastar todos meus morteiros nesse bicho aí cara mas ele não toma dano de morcego fogo meu deus fogo olha capitão ali é onde ele sobe mais fogo mano mas esse cara ele embrasa na gameplay ele embrasa na gameplay eu coloquei esse barco aí começa a me e me sabuga fogo 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 tem que segurar mais o espaço né pra sabugar ele fogo quando ele me bate fogo olha capitão ali é onde ele sobe mais fogo eu não desvio gente tinha preguiça eu pregui de desviar dá muito trabalho não mais uma acho que dá mais uma acho que dá o problema não tá sendo os morteiros mano o problema eu posso falar qual que é os canhões laterais de alta performance os canhões laterais dele que tá me machucando mano é não é o morteiro nem tomei dano de morteiro mano olha aí ó desvia aí quem fala que eu não desvio ah lá ah lá já tomei ah lá ah lá ah lá segura segura Boa, segurou Não dá pra enxergar pirocas algumas nesse jogo Gente, não foi o morcego que... Meu Deus, eu não enxergo, Lô Não foi o morcego que me matou, mano Olha lá, é esses canhão que me machucam Não é o morcego, mano Gente, não dá pra matar Não dá pra matar, não dá, não dá O canhão dele me dá muito dano, cara Eu preciso do meu casco nível máximo, mano Parece Parece Pô, os canhões laterais dele me machucam, mano Fica atrás dele perseguindo, mas daí eu não vou matar ele nunca, né Como que eu vou matá-lo aí pra ficar atrás dele? Com os canhões da frente meu não dá muito dano, não Cara, ele não toma dano de morcego ou eu tô maluco? Ganhou pronto Vou entrar na perseguição então aqui, ó Nice, nice, vamos na perseguição Eu vou assim Ah, eu vou ficar na bundinha dele só comendo então É zoado? Pô, mas daí eu não dou dano nele, né É, bebê Aqui é a next stage Não, fora que assim eu vou demorar muito, né Você não concorda nem discorda, mano Pô, não Vamos, 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 vamos Tamo na perseguição Tamo na perseguição Palma na bundinha O fora que eu não melhorei, meu O fora que eu não melhorei, meu Oxi Eu não melhorei meu arite Cara, acho que a player realmente fica dando na bundinha dele, velho Ó, já foi meia bomba, mano Já foi meia bomba aqui Né, vamos tentar meter mais um aqui, ó Nice Ah, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Pegamos o meta aqui É igual a unidali mid, mano Errei Não, aí fudeu Aí fudeu Soltar e ajustar No aguardo de ordens Recolher todas Soltar todas Arquidamos Fogo Calma, quero ficar bem de ladinho aqui Nossa, agora ele vai tomar Agora ele vai tomar Ah, meia bomba Meia bomba Menos de meia bomba, eu diria, velho Vou com a vida cheia ainda, hein, baby Emocionei Emocionei Emocionei, não emociona Não emociona Joga na moral Ó, ele tá pegando fogo já Cara, acho que agora já dá pra fazer uma luta honesta com ele, hein, mano Eu não vou arriscar Eu não vou arriscar fazer uma luta honesta com ele Porque ele tá quase morrendo Eu vou entregar o jogo agora, velho É, eu sou um pirata Não tem que ter honestidade, mano Tá mais um aqui do esporte Fogo 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 Ele é mais fraco ali, capítulo Fogo E aí, luta honesta? Fogo 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 Pronto Mano, ele tá com um de vida, literalmente Vinte mil reais Eles estão perto demais, senhor Ah, não dá pra abordar esse navio? Pô, vinte mil reais é legal, hein Aí, pronto Fizemos um navio Um navio lendário, mano Ai, minha barriga começou a doer de novo Ai, minha barriguinha Ela dói, para, dói, para Ó, mais 3 mil ali, tecido e rum Pô, eu não queria 3 mil reais Eu queria metal, mano A barriguinha, gente Dorzinha de baribinha O cara é reestrito Caralho, velho, levei 2 com 1 É, tá pronto, mas acabou Não, o pai tá embrasado Não, viu, tá com ícone de sangue Ele tá sangrando, mano Destruou as reservas de pólvora do inimigo Tchau, 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 tchau Oxe, deixa eu te usar aqui Acenda lá Acenda lá Olha, acende mesmo Comprar água de coco Eu queria e eu esqueci, mano Preciso tomar uma ganha de coco mesmo Mais para o sul do mapa que ficam os Man of War Cada um deles deve dar um 100 mais de metal Então, porque tá faltando só metal para melhorar meu barco, né Ele ali eu vou só afundar Ah, eu tô no sul do mapa, não tô? Nossa, eu tô bem no sul do mapa Bom, eu tenho dinheiro muito, né Agora tá faltando Ó, madeira, não Quero metal, cara O cara só me dá madeira, velho 1 e açúcar Tava de metal, mano E daí eu melhoro meu casco pro máximo Na real, eu preciso dar um mergulho lá, né Pra pegar Onde que é? San Martino? Como é que era o nome da ilha, mano? O buraco azul Ué, não é aqui? San Ignacio? Eu já fui nele Só que acho que eu não peguei todos os baús, então Caramba, acredito Ó, 25 Ah, mas 25 metal Vamos falar a verdade? Vale nem meu tempo Né? Carne, Lucas Calma, gente Ô, Sub, por que que você me ativou, mano? Cara, eu sou igual o Jack do Bioshock É Jack, né? Ô, 150 de metal já é legal Would you kindly? Ele fala uma palavra me ativa, mano O do gatinho, acho que ele esqueceu já Miau, 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 miau Miau, 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 miau Nunca mais vou esquecer, cara Eu esqueci porque eu não sabia agora Já tá anotado na minha mente Não tem o morcego, mano Gente, posso falar pra vocês? Esse daqui eu vou na mão, velho Quer dizer, eu vou bater nele Eu quero que ele se foda Ai, tomar no seu cu Ué Calma, eu ganho, eu não ganho todos os itens Olha, mais um de 3 mil reais Ah, mano, eu não ganho todos os itens, mano Eu ganho metade só, cara Que esquecido Ah, fiquei com raiva também Quero que se exploda Ah, mas dinheiro eu não tô precisando, né Tô precisando de... Metal, mano Mas, pô, metal é foda, mano Deixa eu ver o que que dá pra eu melhorar, mano Canhão de perseguição Ó, vou gastar 100 metal já Aí já era Aí já era Ariete Dá pra gastar porque eu tô... Tô com bastante condições financeiras Aí eu já vou precisar de 150 Aí já tamo devendo Força da bala de canhão dá, hein Pô, mas 35 mil Aí vai ter... Vou ter um empa... Ih, mas agora eu preciso de madeira também Ih, gente Acho que eu nunca vou melhorar meu casco pro máximo, viu Pô, eu preciso de muito recurso, cara Eu não vou farmar nem fudendo, mano A gente tá no late game, cara Não dá pra eu ficar... Pra armazenagem aqui Ah, eu nem uso essa bosta Ó Mano, tudo tá precisando de metal, velho Pra eu melhorar Nem precisa só focar em fazer os lendários É, mas não dá Não aguento os outros, eu acho Se esse daí já foi difícil E era mais incompetente Imagina os outros Mano, esse jogo vai se fuder Oh Man of War Man of War Mais um, só pra falar que aconteceu Metal e madeira, mas é pouco Comprou morteiro, é... Não tenho dinheiro Ah Muito forte pra nós Você tá de brincanagem, né, tia? Parece que a gente tá sem morcego, mano Se tivesse de morcego... É uma jubarte É uma jubarte Poxa, o tiozão caiu aqui Tô atirando Tô atirando Tô atirando Tô atirando Tô atirando Agora eu preciso destruir a bandeira É muita coisa Muita coisa, né? Tandera, vai para o 6, bacon vegetariano Vai para o 4 Que violência, mano Vamos, tropa Vamos, tropa Largou 17 de 20, 18 Minha tripulação está indo de Obito O que eu preciso fazer? Describo os batedores Parei o outro Onde está a bandeira dos caras agora? Vamos, baby Esse navio é nosso O que eu vou fazer com o navio? Eu vou reparar o meu Mil reais, 110 madeira, 90 metal Pô, foi legal, hein? Só que dá muito trabalho ficar caçando barco Para pegar esses itens Daí dá um pouquinho de pregas Não? Cadê o outro que estava? Até que só tem ruim açúcar É dinheiro, né? Dinheiro bom Gente, mais 98 metal ali, hein, mano? Só... Último, último, último Último Cara, o fora é que se eu quiser melhorar tudo Eu vou precisar de uns... Pô, mais de mil metal, mano Malditos olhos Maldito homem que confia no homem Pronto para cuspir, senhor Impressionante Consegui errar Bom bordo, bom bordo Nossa, ele vai tomar de ladinho Vai tomar o dano da onda Maldito homem que confia no homem Eu não afundei ele para sempre, não, né? Não, não matei, não Ali já explodi Ué 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 Tô malagado ali Salve, tropa! Cadê os haters das bombas de fumaça? Para vocês que falam que eu não uso a bomba de fumaça Legal que a bomba de fumaça nem teve fumaça, né? Ai, capitão, que isso? Pô Pô, vou ter que destruir a bandeira ainda Calma aí, tropa, né? Que a gente está quase morrendo, mano Fale com a bomba de fumaça Sior Fale com a bomba de fumaça Fale com sua bomba de linha Fale com a bomba de fumaça Me anda familiar Minha roupa, cara. Minha roupa tá mó bonitinha, mano. Ó, pegamos um... Não, eu vou reparar meu gralha, velho. Ah, esse, ó. Tamo com um metalzinho legal, né, agora. Dá pra melhorar alguma coisa? Nossa. Esse daqui tem... R$1.000,00. Um açúcar. Coisa que dá um dinheirinho bom, hein, mano. Ó, chuva de meteoro. Ah, já foi. Já matei um monte desses Man of War. Cansei, mano. Oh, ele não é louco? Ele tá me vendo? Ah, parceiro. Aí você quer me fuder, né, mano? Senta aí. Acordo. Acordo, seus rabos. Fogo! Fogo! Atração final, Capitão. Fogo! Arreia, sobrevore. Arreia, sobrevore. Arreia, sobrevore. Arreia, Capitão. Vem, Fogo! 8h33, ele ainda enrolando pra terminar a história. Cara, eu tô na luta na marítima, mano. Arreia, os passos. Dispara, Capitão. Vem ali. Fogo! Estamos dando melhor, senhor. Acontece, né? Segurai-vos. Fogo! Estamos ali, senhor. Vai ter uma tal, assim. Fogo! Arreia, Capitão. Arreia, todas as velas. Porra. Arreia, velocidade. Melhor parte do jogo é o mar. É boa mesmo. Cara, o foda é que na terra, as únicas missões que o Ubisoft pensou foi siga tal pessoa, né? 90% das missões é assim. Daí dá umas pregas mesmo. Eles tinham que ter feito umas missões mais interessantes aí, mano. Pior que dá uma cansada ficar abordando os navios. Então, é legal. Ó, posso falar? Três dias atrás eu tava com mais preguiça do que hoje de abordar os navios, mano. Hoje eu tô com menos preguiça, mas com certeza se eu abordar mais uns 10 eu já não aguento mais, mano. Na semana passada eu tava com mais preguiça que hoje. Hoje eu tô mais tranquilo pra abordar navio, tá ligado? É porque a progressão do navio é melhor que a do Kenway. A progressão de personagem. Porque o Kenway, pra você melhorar ele, você só precisa caçar os bichos, né? Então, tipo, meio que foda-se, né? Agora o navio, você precisa de um navio mais forte, né? Mas tem que dar uma farmadinha aqui pra melhorar o navio, né? Acho que eu tenho que matar ainda. Nossa, muita gente, né? Salve, Jorge! Caramba! Ah, caralho! Eu derrubo um, outro levanta e me derruba! Ah, foda-se. Eu cansei de vocês. Mano, eu vou dar tiro... Vai dormir, filha da puta! Fuc! Fuc! Pronto! Desgraçados! Porra, cara chato da desgraça, mano. Tá, agora eu preciso destruir a bandeira e matar os batedores. Porra, deixa eu carregar a minha arma aqui que eu tô sem bala, né? Ah, eu não ajudo minha tripulação, não. Eles são substituíveis, mano. Eles sabem disso. Então, eles trabalhem melhor. Seu capitão next stage. Tchau, 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 tchau. Meu barco quebrou aqui ou nada a ver? Pô, deu uma quebradinha, mas acho que eu vou remover agora os perseguidos, mano. Tá, vamos pra missão agora, finalmente. Pô, mano, mas Deus ficar botando coisas boas no meu caminho. Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer a missão, né? Tchau, 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 tchau Obrigado.